O cotidiano conspirou pra favorecer, porém muito andei em vão para perceber Que o homem com suas algemas se impede de abraçar, perde a confiança, coração tão frio Em seu semelhante num simples julgar, mudou, prevalece o egoísmo, figo, tudo assim particular Já não se conta com amigos, já não se presta mais ajuda, já não se fala nem se escuta ninguém É a ganância quem delega, a essa gente que renega, e a justiça se descega também O cotidiano conspirou pra favorecer, porém muito andei em vão para perceber Que o homem com suas algemas se impede de abraçar, perde a confiança, coração tão frio Em seu semelhante num simples julgar, mudou, mudou, prevalece o egoísmo, figo, tudo assim particular Já não se conta com amigos, e não se presta mais ajuda, já não se fala nem se escuta ninguém É a ganância quem delega, a essa gente que renega, e a justiça se descega também Mudou, 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 prevalece o egoísmo, figo, tudo assim particular Já não se conta com amigos, e não se presta mais ajuda, já não se fala nem se escuta ninguém É a ganância quem delega, a essa gente que renega, e a justiça se descega também É a ganância quem delega, a essa gente que renega, e a justiça se descega também É a ganância quem delega, a essa gente que renega, e a justiça se descega também O cotidiano conspirou O cotidiano conspirou